Prontos? Vamos a isto! Caminhos para a paz Qual iremos seguir? Mas tem de ser para nos guiar Para a esperança e para nos unir Podemos ser diferentes O interior revela O que há dentro é mais importante Do que penas pelo pão Que haja paz nas terras do reino Vou ajudar como sei Que haja paz nas terras do reino E o meu papel farei Há muitas, muitas estações secas Ascari, o líder da primeira guarda do leão Estabeleceu a paz com os elefantes A trabalhar em conjunto Os leões e os elefantes fizeram das terras do reino Um mar seguro para todos os que respeitam o ciclo da vida E é esta paz que agora celebramos juntos Que haja paz nas terras do reino Que haja paz nas terras do reino Vou ajudar como sei Que haja paz nas terras do reino E o meu papel eu farei E o meu papel eu farei Ai! 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 Amém.